Eu vou lhe contar tudo. Eu só fico com medo do que possa acontecer com a Catarina até o depoimento. Está provado que a ajuda é capaz de fazer qualquer coisa. Nós vimos quando a Dona Maria Elisa saiu naquele carro de aluguel. Pouquinho antes dos tiros. Falando da vida dos outros. Cambajurubu! Vamos, Morela. Música Promotor André de Pinho é condenado por feminicídio pela morte da mulher, Lorenza de Pinho. O colegiado julgou procedente a denúncia pela prática dos dois crimes que foram atribuídos ao denunciado. Música